Meteram o alicate aqui, cortaram os fios do conector OBD2, roubaram o conector OBD2 desse carro. Fala pessoal, vou mostrar para vocês aqui o que fizeram nesse Voyage 2014-2015, né? No princípio, a luz da injeção e a luz do ABS não apagam, tá? Olha lá, ó. Funcionando, luz do ABS, luz da injeção não apaga. Aí o que a gente precisa fazer nesse caso? Colocar o scanner para ler, né? Para levantar o diagnóstico ali, os códigos de falha. E esse carro já veio de outra oficina, porque eles não acharam o conector que faz a conexão com o scanner, o conector OBD2, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu, beleza? Bora lá. Olha aí moçada, o Voyageão. Fizeram uma arte nele aqui, impressionante. E a gente precisando passar o scanner, né Baianinho? É, é. Verdade. Então o Baianinho vai filmar aqui, vai filmar não, vai clarear para nós aqui, porque nós não conseguimos encontrar o conector OBD2. Cadê o conector? Como é que passa o scanner? O scannerzinho doido para entrar aqui, ó. Cadê? 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 Aqui é o seguinte, a gente deu uma olhada aqui na parte superficial, né? Não encontramos também o conector, a esperança é que ele tivesse jogado para os cantos aqui, mas vou mostrar para vocês onde é que está os pedacinhos do que sobrou do conector OBD2. Olha lá pessoal, meteram o alicate aqui, cortaram os fios do conector OBD2, roubaram o conector OBD2 desse carro, né? Olha aqui a linha 30, GND, Redican, mais um fiozinho ali. Então a gente vai ter que montar um outro conector OBD2, que na verdade já está quase pronto aqui, né, Baianinho? Cadê? Está aí, está aí debaixo do boneco, cara. Já fizemos aí a checagem da parte elétrica dele, né? Então, linhas de alimentação, linha 30, GND. Agora a gente vai colocar esse conector novo aqui para fazer o diagnóstico com scanner nesse carro, que deveria ter o seu próprio conector OBD2 original ali. É isso aí. É isso aí. Bora lá, a hora que estiver prontinha a gente filma aí o scanner atuando. E aí pessoal, quase pronto aqui o conector OBD2, está ali o celularzinho com a lanterninha. Tive que baixar aqui a caixa de fusível para ficar mais fácil o acesso. Estou utilizando aqui a fácil da Gamarra para fazer um teste, né? Principalmente ali na linha da Redican para ver se realmente tinha ligado certo e acertei de primeira ali, beleza? Os fios de alimentação, os fios da Redican, da linha de comunicação com o scanner OK. E detalhe pessoal, nesse caso aqui o conector foi roubado, né? Por isso que a gente está fazendo essa nova instalação desse outro conector. Senão, não tem como fazer um diagnóstico no carro. O scanner não entra no sistema, nas unidades. E aí pessoal, vou mostrar para vocês como ficou aqui, tá? Aqui no caso é o chicote que foi corrigido. A gente passou aí o termo retrátil. Está aqui o conector OBD2. Está aqui o conectorzinho OBD2. Agora novamente ativo aqui no carro. Com todos os seus critérios aí sendo obedecidos, né? Linha de alimentação, comunicação, CAM. E o que a gente vai fazer agora é colocar um conduíte. Está aqui. Já ligou o scanner, tá? Vou montar aqui certinho. Voltar a caixa de fusível para o lugar. E aí a gente vai voltar aqui mostrando no scanner, né? Vou passar o conduíte aqui para poder guardar o chicote. E vai ficar zero bala de novo, tá bom? Isso aí. Já voltamos. E aí? Chegamos na etapa final do nosso reparo, né? Está ali o conector OBD2 já no local. Caixa de fusível acoplada aqui. Aqui nós estamos com o raster 3, tecno motor. Vamos colocar aqui o conector dele. Olha lá. Conector OBD2 novo. Olha aí. Vamos ver se vai ligar. Já ligou de primeira. Show de bola, pessoal. Bora dar um enter aqui na última escolha. Que já é o carro que a gente estava testando. Opa! Vamos ligar a chave, né? Senão dá certo. Um dos problemas, né? É o ABS. Precisava resolver o problema do ABS que tinha acendido a luz. Código de defeito. Olha lá. O sensor de velocidade da roda traseira direita. Agora a gente sabe, né? Após possível conexão, que antes não era possível, né? Que o sensor de roda traseira direita está com um problema. Vamos entrar lá na injeção. Como esse carro, ele trabalha com a rede CAN. Mesmo os mesmos dois fios que comunicou o ABS, também vai comunicar com o módulo de injeção. Nesse caso é um 17.5.24 da Bosch. É da Bosch. Bora lá ler avarias. Olha esse é o do ABS. Vamos dar para apagar essas avarias aqui, ó. Antes, não era possível, tá pessoal? Então, é... Memória não apagada. Deve ter alguma falha permanente, tá? Vamos dar uma partida aqui. E se pelo menos a do ABS apaga. Olha, a injeção apagou e a do ABS não. Bora voltar aqui. Vamos entrar em ABS. Ok, ok. Se você gostou do vídeo aí, curte, compartilha, tá? Vou mandar apagar. Eu só tinha mandado ler a avaria, né? Apagar a avaria. Isso aí. Vamos desligar a chave. Ligar novamente. Lembrando que essas duas luzes aqui, essas duas lâmpadas, né? A do ABS já apagou. Estavam... Ali, ó. Zerou, pessoal. Feito de injeção. Aqui, provavelmente, a gente vai ter que mexer na parte do sensor da roda, tá? E assim que o carro começar a andar novamente, ele vai marcar velocidade e identificar esse defeito aí. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, que a gente compartilhou um pouquinho do nosso dia a dia aí pra vocês. Um abraço a todos.